O pré-sal alcançou a maior produção por mês de petróleo já registrada. A produção da Petrobras em julho chegou a 798 mil barris por dia, 6,9% a mais do que o recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o ápice de produção. Foram 865 mil barris por dia. Já a produção total de petróleo e gás natural foi 2,3% maior do que no mês anterior.